O vento mudou, não só propagou No canto dos olhos a conspiração É quase a hora ceder o lugar Pois erros precisam de guerra e ascensão Um outro herói irá surgir E se convencer Que será eterno Quando a chuva cair Sonhos sinceros de poder Pra torcer Bote de expiratório De um jogo sem fim Quando a chuva cair E varrer a certeza Quando a chuva cair De suas frágeis raízes Quando a chuva cair De suas frágeis raízes De suas frágeis raízes De suas frágeis raízes De suas frágeis raízes De suas frágeis raízes